Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider Diretamente do canal Hora Vaga Porque assiste agora o Hora Vaga, mano Miguel É isso aí galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal E é o vídeo de total sobrevivência 11 galera Não é 1, não é 2, é a 11 galera E pra iniciar galera eu quero mandar um salve aí pra o Frame Hashtag ICG Não é isso mano Miguel? Isso aí mano, salve também pra vocês Bom galera, entrou algumas pessoas aqui no nosso quadro que está enorme Sai do meio homem, entrou o Nick God Entrou o Frame ICG, que é o que a gente mandou aí o salve E entrou o Pedro Games BR Pedro Games BR, beleza? Sejam todos bem vindos ao quadro de inscritos do... Da série Total Sobrevivência Gente, talvez vocês estejam se perguntando Que danado é isso aí no meio do nada Cara, a gente começou a jogar um pouquinho antes A gente fez uma tesoura, beleza? E essa tesoura a gente poudou algumas árvores que tinha... Olha, tem uma coisa lá Que tinha daquele lado ali, a gente tirou, tirou também a madeira lá E a gente fez uma árvore aqui Por quê? Porque é Natal cara, o Natal tá aí É Natal, é Natal E já que a gente não é o Papai Noel A gente fez uma árvore e não ficou bem Nossa, que massa velho É que também cara, no modo sobrevivência é pela partida No modo sobrevivência galera, eu já tô com fome E mano Miguel, aí o que a gente teve a ideia de pôr lá em cima? A gente tem nove negócios de ouro Então o que a gente vai fazer? Vai fazer um bloco de ouro e colocar lá em cima, né mano Miguel? Exatamente, a gente tem... Cara, a gente tem exatamente nove de ouro Isso aí, a gente terminou o episódio anterior lá na vila Então a gente precisou voltar pra casa Pra gente fazer essa árvore aqui Mas faz o bloco? Faz o bloco mano Miguel, traz pra cá Ó, já fiz Pra você sair, eu vou te dar aqui alguns barcos que eu tenho Você pega esses barros aí e sobe lá pra cima Esses barros aí Esses barros aí, esses barros Deixa eu fechar a porta Bom galera, eu quero agradecer a vocês por todos os likes Eu quero pedir desculpa também pelo último vídeo de total sobrevivência Que em uma parte lá do... Da... Olha só, vamos conducar Vai mano, coloca Você colocou no centro, mano Miguel? Tá no centro, aí beleza Põe uma tocha aí em cima, mano Miguel, você tem tocha? Uhum Põe uma tocha de redstone Dei tocha de redstone, coloca a tocha de redstone Então galera, no último vídeo A edição teve alguma falha Uma parte que foi pra tela do Mano Miguel E a tela ficou bem pequenininha assim No cantinho em cima Porque quando eu vou editar Eu junto todos os vídeos que eu tenho que vou editar Aí eu deixo a tela do Mano Miguel menor Pra mim saber qual é a hora que ele entra E a hora que ele não entra Beleza? Bom Mano Miguel, a gente precisa de papel, não é isso? Exatamente E na nossa gente, a gente tá tudo crescido Olha só Vamos lá Mano Miguel Olha a sua barulha Vamos pegar aqui esses Não bate Esse é chato pra caramba Olha, já cresceu tudo Não, falta dois Deixa crescer Deixa eu te dar aqui as canas de açúcar Tem 10 aí Quantas você conseguiu? 40 Boa galera, já dá pra conseguir mais No caso, a nossa plantação de açúcar dá 40 40 açúcares por dia Não, por dia não Sei lá Não, não é por... Quando cresce dá 40 de açúcar É, dá isso aí Vamos lá Mano Miguel Vamos embora Deixa eu fazer os papéis Mano Miguel Deixa eu botar as carnes pra assar aí Ah, eu tenho mais aqui Carna de cabra Eu tenho mais uns 3 carnes de porco Meu Deus Mano 54 papéis Vamos lá galera, vamos lá Deixa eu assar aí Mano Miguel Vamos embora Que vai ficar de noite 54 papéis Vamos lá, vamos lá Olha só Sou doido Aí, boa, boa, boa Tão de boa Ó, tem cana aqui ó Nasceu aqui ó Tem o que? Vai, pega aí Pega aí e leva pra fazer papel Caraca Lá tem um aqui Vem Por que você não plantou aqui? Mas vamos embora A gente faz lá Vamos, vamos embora Vamos lá galera Vem com a gente Vem com a gente Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte Pera aí Eu tô indo pelo canto certo É por aí meu Deus Eu vou dar um corte no vídeo galera Quando a gente estiver lá Ou na vila a gente volta Beleza Já voltamos Tem zumbi ali com a armadura Lá vem Relaxa, relaxa Pega o embaixado Vikings Bom galera A gente voltou Agora a gente já voltou assim ó Assim ó Opa Dropou a armadura hein Ô lixo E eu peguei Peitoral Mais 5 Se bem que o ouro Não serve pra muita coisa né Vamos lá Mano Miguel Vamos lá galerinha Quantos papéis a gente tem? 54 Certeza que nossa casa Nossa casa não é essa Nossa casa já tem cama Mano Miguel Não é essa Mano Miguel É você que não é Ó Ali Essa daqui Ó Fleta aqui Essa daqui Essa daqui Ai caraca Agora vamos dormir Vamos dormir? Vamos lá galera Vamos fazer agora o Pronto 60 papéis Quase um 60 papéis Beleza Vamos fazer as trocas agora Vai Mano Miguel Sua vez A tela agora é sua Mano Miguel Fala galera Tá Onde é que tá o cartografo? Esse daqui é o açougueiro Eu vou fazer a plantação aqui Não, eu tô aqui Eu tô só Procuro no cascografo Fazendo a plantação aqui Eu acho que esse carinha aqui Mas ele quer o bibliotecário Mas ele quer o que? Ele quer esmeraldas, né? Uhum Só que eu quero ver quanto que é Já tá de noite, mano Ah, vamos dormir, Mano Miguel Vamos dormir, vamos dormir Vamos dar bobeira não Bora, vamos dormir Você já deitou, Mano Miguel? Deitei também Vamos lá galera Dormir aqui Aê Boa, já era Vou encontrar água Meu Deus, você é um demônio Vamos lá, é um branquinho, Mano Miguel Vai procurar Eu vou mexer aqui nas plantações Aqui, cartografo Não, mas pera Mas tem que ver se é aquele Você viu que tem dois, né? Não, não é esse Ah, calma isso Ó gente, tem um monte de Paraná, Mano Miguel A tela é sua Tá largada pra caraca A minha tela aqui Nossa, que leque que deu pra mim aqui Tem alguém aqui? Não Ah, calma isso Vamos replantar agora Ai galera Galera, desde já Eu quero desejar pra vocês Um feliz natal Quero mandar aí um salve Pra nossa amiga do canal Que é a Ju A Ju tem nos ajudado Pra caramba Ela é muito top Ela tem, tipo Influenciado bastante Nosso canal Cada vez mais A gente tem melhorado Porque ela tem Se disponibilizado Galera A nos ajudar Beleza E você que gosta Também do nosso canal Divulga nosso canal Galera Vamos tentar Sei lá Daqui Daqui a pouco A gente chegar a 10 mil inscritos 5 mil inscritos É muito bom isso Cara E a gente só depende De vocês Claro Para que lixo Eu não tô encontrando carinha Mano Miguel Procura esse carinha Pelo amor de Deus Tem outro cartográfico aqui Mas não é Peraí Peraí Tem alguém aqui Por favor Ah Não é Eu tô com um monte de cartográfico aqui Vamos plantar as cartográficas Pelo amor de Deus Então Um cartográfico Magalha Esse E eu cair Outro cartográfico Tem dois cartográficos aqui Que não são Que a gente dá Tem certeza Livriotecado Pelo amor Eu acho que você pode estar enganado No que? De repente é um desses aí Você lembra que ele É pelo mapa vazio Ele quer agora o mapa vazio Galera Bom galera Eu tô fazendo as colheitas Aqui das plantações Eu tô farmando Aqui Trazer pra língua Pra língua dos Aqueles Clash of Lens Tô farmando Aqui Nossa meu Nossa Tem a hora Que tá tão rápido Que tá Loucura na mente 5 horas Depois Galera A gente vai dar um corte No vídeo Daqui a pouco A gente volta Com esse cartográfico Cartógrafo Boa galera Nós não encontramos O nosso cartógrafo Antigo Então a gente teve Que Vem nesse cara aqui Por favor A gente teve que Que fazer Tipo novas trocas Pra poder dar certo Beleza Mano Miguel É o seguinte Cara Temos que fazer Um cerquinho E trancar Lá dentro Ah você já trancou É isso aí Tá preso Não Muitas tochas Então Muitas tochas Ao redor dele Que é pra O Zumbi Não enxergar Nossa Não percebe Isso tudo Então fecha em cima E abre aqui Abra uma porteira Pra gente ficar Olhando o rosto dele Aqui? Sim Fecha em cima Aí Pronto Ele vai ser O nosso vendedor Pronto Aí Pronto Galera Beleza Olha aí É sério que não é ele Tô brincando Mano Miguel Eu já ia te chamar De burro Bom galera A gente fez Aí A gente fez Esse negócio Bem legalzinho Pra prender O cara Aí dentro Eu não quero nem saber É isso aí Pessoal O nosso vídeo De hoje Estando aí A gente era Pra A moeda Ah mano Que merda Tu falou agora Bom galera Vamos lá O nosso cartógrafo Já está preso É isso aí Já está preso Eu vou Arruquecer a árvore Pra ficar Mais visível O nosso cartógrafo É o que? E beleza galera O nosso episódio Tá quase acabando Mas antes A gente precisa Fazer o seguinte Mano Miguel Dois papéis por um dia Vou procurar Aquele lugar lá De cana de açúcar Gente A gente está Meio que complicado Meio bugado Por quê? Porque a gente Não conseguiu muita coisa Aqui ó Mais barato É 25 papéis Por uma engenharada Você já tem 25 papéis Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho O cartógrafo A gente tem Que achar Cadê a plantação Que eu não Acho mais Eu já Tivei Na plantação Que a gente Tem aqui Na Navi? Sim De cana de açúcar Tu arrancou tudo Não estou Nem crescendo É porque eu arranquei Seu idiota Aí tu fizesse Tudo no papel Eu arranquei Para plantar O redor Cara Deixa de ser burro Ah Não sabia Só tem uma aqui Agora Ou já foi Tu que plantou Não Então deixa Crescer aí Para espalhar De novo Bom galera O nosso episódio De hoje Vai ficando por aqui Vocês viram Que eu colhi Bastante Beterraba Cenoura Tem batata Também Deixa eu pegar As batatas Olha só 21 batata Beterraba 40 41 Você disse Beterraba? Beterraba Tem 16 Beterraba E tem 41 Trigo Galera Então eu colhi Bastante O Mano Miguel Ele conseguiu Mexer lá Com o Cartografo De novo E tá lá Vem cá Mais para mim Isso aí Para a gente Mostrar lá Ah meu Deus Mostrar o que Se a gente já Mostrar Passou o episódio Quase todo mostrando Aí aí Ele trancadinho Aí o preso Alguém Quer ajudar Tá cheio de mata Limpa Pelo menos Aí Coitadinho Tá me xingando Vai cagar Ele limpa E aí mano Beleza Deixa eu dar uma cena Para ele Pegar o cenoura Esse aqui é quem? 27 papéis Para o Esmeralda Você tem quantos papéis ainda? 17 17 é muito pouco Bom galera Então é isso Ficamos por aqui Um Feliz Natal para todos Espero que vocês tenham gostado E curtido mais esse episódio Foi um episódio curtinho Porque não tinha muita coisa Para fazer Na verdade Depois que a gente pegar Esse mapa Que a gente vai ter Uma aventura muito grande Pela frente A gente só construiu Aquela árvore lá De Natal Beleza Que não ficou bem Uma árvore de Natal Vamos fazer o seguinte Manoiga Vamos encerrar Lá na nossa árvore de Natal Para mandar um Roo Roo Para todo mundo Vamos dar um corte agora Bom galera Já chegamos aqui Na nossa casa Vou só mostrar aí O final do pôr do sol Para vocês Que está descendo Bem rapidinho Que lindo gente Bom Aqui está Nossa árvore de Natal Vamos subir no primeiro Dá para olhar A árvore de Natal Lá de cima Mara que não tenha um creep Igual o episódio passado Manoiga Está aí a nossa árvore de Natal Galera Está aí o nosso quadro De inscritos Muito obrigado a todos vocês Um feliz Natal Para todos Lembrando que o Natal A gente comemora O nascimento do Senhor Jesus Cristo Então muito Muito bom Se o Natal seja Muito Peru Muitas alegrias Muita felicidade Uma grande reunião em família E manoiga Tira essa merda daí Deixa eu fazer bosta Então valeu galerinha Muito obrigado Não perca também O nova série Que está entrando no canal Lembrando que a meta Desse novo episódio É 30 likes Galera 30 likes por meta A partir desse Décimo primeiro episódio Beleza Então vamos bater Essas metas aí E vamos chegar A vários likes Do nosso canal E estamos chegando Quase a meio milhão De visualização No canal Então nos ajuda Galera Para a gente conseguir Bater essas metas Beleza Mano Miguel Se despede aí Então é isso Agora deixa o like Não me esqueça No canal Se você não for Esquita É nóis Valeu E fui Ninguém entendeu Nada Mais ou menos Valeu Muito obrigado Por gravar A série Com a gente Valeu Gente Até a próxima E fui Valeu Galera Tchau